O modo pelo qual vive o adulto adulterado adulterante não é absolutamente viver, é deixar-se levar pelo imaturo instinto de rebanho. Sem um depurador e integrativo percebimento de si mesmo, o adulto adulterado adulterante não tem como sair do acelerado movimento de rebanho rumo ao precipício do desconhecimento de si mesmo. Não tem como exercitar o pensamento por si mesmo, permanecendo assim um desconhecedor do propósito mais profundo de sua vida e de a ele se entregar com a totalidade de sua mente, coração e corpo. O adulto adulterado adulterante não sabe quem realmente é. Com a influência da família, da escola e da sociedade, ele adquiriu um eu condicionado, mas este eu não é de forma alguma sua natureza exata. É somente pela crise iniciática que o adulto adulterado adulterante começa o caminho para o significativo encontro consigo mesmo. Com a crise iniciática, começa o adulto adulterado adulterante a se fazer perguntas fundamentais como o que é a vida e qual o seu real sentido? Qual o sentido de continuar alimentando atividades superficiais e relacionamentos desprovidos de real intimidade? Quais as atividades que realmente tem sentido de serem feitas? Por que nasci e para onde estou indo? E se a natureza exata de tudo que vivi até aqui se fundamentou no falso? Quanto mais silenciosamente avança em suas perguntas, sem buscar para elas respostas em doações psicológicas e terceiros, mais lhe assalta o sentimento de incerteza, de não saber e de total impotência para transcender, por meio de seu intelecto, seu adulterado estado de ser. O adulto adulterado adulterante sente-se um prisioneiro de si mesmo, de sua própria limitação de percepção da realidade. Momentos de perplexidade, de letargia, de solidão, de ansiedade, de vazio, de ausência de sentido, de vontade de fugir de dentro de si mesmo, sem ao menos saber para onde ir, voltam a se repetir tão logo ele abre seus olhos pela manhã. Da inconsciente e adulterante aventura, a não finalizada crise iniciática remete o adulto adulterado a uma consciente e inquietante sensação de desventura que parece nunca ter fim. São raros os que persistem no questionamento do autoconhecimento. A maior parte acaba optando pelo esquecimento e pelo limitante ajustamento. Amém. Amém. Amém.